Olha, vamos falar com a vítima que teve um carro roubado. Você vê, né? Aquela coincidência, não foi? Roubaram o carro e ele foi prestar queixa. Quando chegou lá, disse, não, esse carro aqui parece que foi encontrado. E o Lalau foi em cana também. Viu? Vamos ouvir primeiro a vítima. Você vê as coisas de Deus. Às vezes o cara confia em Deus que ele ajuda. Depois ele confiou em Deus e a polícia encontrou o carro e não sabia de quem era esse carro. Quando eles estão prestando queixa, bate uma coisa com a outra. Esse carro já está aqui com a gente. Veja a vítima primeiro aí. A polícia quer saber quem são os marginais que roubaram o carro desse jovem. O William Moura Santos. Ele saiu na última sexta-feira do bairro Santa Maria para fazer uma viagem. E ao retornar nesta segunda, não encontrou o veículo dentro da residência. Além do carro, uma TV. Foi isso mesmo, William? Foi isso mesmo. Sexta-feira, na faixa de umas quatro e meia para cinco horas da tarde. Fui para um viajei para ver minhas filhas. Eu separei, né? Minhas filhas estavam com saudade. Quando foi? Sexta-feira. Quando eu cheguei hoje pela manhã, que eu chegando perto de casa, já não vi o carro mais. Quando eu entrei dentro de casa, a porta estava arrombada, já não vi a TV mais também. Vim aqui prestar um boletim de ocorrência. Agora, que carro foi? Um Celta Prata. Celta Prata, 2002. Mostra aí a documentação do carro. Ele está aqui em desespero. Procurou os policiais do Depatria. Departamento da Ordem contra o Crime Patrimônio. Olha, observe aí. Já estão já por dentro de onde o carro está. Já estão por dentro dos maginais que roubaram, certeza. Está aí, não é? Rapaz pobre, rapaz. Copou esse carro na sexta, na segunda e foi roubado na sexta. O que é isso, porra? Um mecânico. Você fica um rapaz pobre, rapaz. Agora vocês vão ver o encontro, não é isso? A realidade que esse carro foi apreendido lá, na Jabutiana, pelo comando do major, no primeiro batalhão, sob comando do major Brandão. E meu amigo também, o oficial Salomão, não tem nem Salomão, jogando duro. Veja a realidade, como é bom. Deus é bom, né, rapaz? Veja aí, vá. Mas uma ação da polícia. Os bandidos que estavam agindo na zona sul de Aracaju, na última sexta-feira, com arrastões, assaltos, se deram mal. A população acionou a polícia. O primeiro batalhão entrou em campo. Em campo, em cena, em ação, exatamente isso. Você vai acompanhar o vídeo no momento que esses maginais foram presos. Acompanhe. Inclusive, a população aplaudiu a ação dos policiais do primeiro BPM, que tem à frente o coronel Brandão. Mas acompanhe o vídeo dessa ação policial. Aê, galera, Santa Lúcia, aí. Meliantes aqui, armadas, no carro aqui, aí. A polícia fazendo trabalho aí, aí. Vagabunda aí, aí. Tudo armada, aí. Tudo armada aí, aí. Parabéns! Tá aí, aí. Tudo armada aí, aí. Polícia militar, mais uma vez, intercedendo pela população, aí, aí. O primeiro batalhão, como sempre, está servindo e protegendo a sociedade aqui dessa região. Nós estamos prontos, ávidos, para trabalhar. Imagine, nós que somos membros da sociedade, quando somos recebidos e acionados e ajudados pela população, nós fomos para lá com força total. Informar a esses malas que gostam de vir para essa região de cá, para informar o seguinte. O primeiro batalhão está de braços abertos para pegar vocês. Podem ficar tranquilos que nós vamos atrás de vocês constantemente. Nessa região aqui, mala não vai se criar de jeito e maneira. Hoje nós ficamos felizes em saber que o delegado Gilberto Guimarães informou a gente sobre o levantamento feito agora, nesse mês de abril. Nós tivemos a felicidade de dizer que na área do primeiro batalhão nós tivemos uma redução, só no Santa Maria, de 80% do número de homicídios. Então, com isso, você observa que agradecimento meu, maior, claro, a todo esse meu efetivo do batalhão, que é um efetivo que trabalha de outurnamente para dar segurança à população. A população pode saber o seguinte, nós não podemos não ter dado a vocês o que vocês merecem no total, mas nós fazemos o nosso máximo para poder se proteger vocês. E tenho certeza que o primeiro batalhão, essa mão forte do Estado de Sergipe, está pronto para defender vocês eternamente, pode ficar tranquilo. É um com o nome de Jônatas e outro com o nome de Ismael. Esse Jônatas foi o que foi pego com a arma, ele não tinha ainda a passagem com a gente lá, mas o Ismael já era o zero e o zero de ser preso pelo nosso batalhão. É isso que a gente diz a vocês, podem ficar tranquilos. Esse pessoal que diz assim, a gente não tem esse medo de dizer assim, que a gente prendeu e soltou. Isso é coisa de quem não quer trabalhar, nós vamos prendê-los eternamente. Eles podem vir roubar na nossa área, se vier duas, três vezes, a gente vai ser preso duas, três, quatro, cinco vezes que tiver que vir para cá. Os fuleiros, rapaz, dois fuleiros desses, a polícia prende, daqui a pouco a lei solta, daqui a pouco a lei solta, dois fuleiros.